Olá, sou Bacela Moura, Miss Bahia CNB 2018. Tenho 17 anos e sou de Serra do Camalho, uma pequena cidade do Oeste Baiano. Bom, eu amo a natureza e a respeito, por isso eu sou técnico em meio ambiente. Atualmente, eu curso Administração. Estou muito feliz em poder representar a minha amada Bahia no concurso Miss Brasil Mundo 2018.